Existe também algo que a procrastinação nos leva a viver e você às vezes não tá tendo consciência, que é isso aqui ó, a quebra da noção real de tempo. Nós temos uma quebra da noção de tempo, como assim? Olha só, para pra ver, quando a gente tá de saco cheio de alguma coisa e você tá porra, angustiado que você tem que fazer aquilo, a noção tua de tempo muda em comparação com quando você tá tranquilo, tá animado, é ou não é? Vocês já tiveram a sua sensação? Então muitas vezes a gente desconsidera fazer algo porque a gente acredita que vai levar muito tempo. Aí você, cara, eu tô adiando essa porra desse negócio que vai levar tempo pra caramba. Aí você chega num ponto e você fala, cara, agora eu vou ter que fazer. Aí quando você chega e faz, você vê que porra, em 15 minutos tu fazia parada. Quem que já passou por isso? Já? Nath, Pablo, Luiz, tá rindo, provavelmente já passou. Pois é, eu também. Em volta e meia acontece com a gente isso, é normal. Mas aqui a parada é, presta atenção nisso. Como o nosso senso... Foi mal. Como o nosso senso de tempo é distorcido por conta da maneira como eu tô vendo aquela situação. Então se eu ficar achando, porra, esse negócio é um saco, isso aqui é um porra. Isso aí vai levar, na tua cabeça, a sensação é que isso vai levar muito mais tempo do que realmente tá levando. E aí E aí E aí